Fala aí, guys! Tudo certo, velho? Como é que vocês estão aí, mano? Muito obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo aí. Ganhei bastante inscritos esses últimos três dias aí. O canal tá indo super bem, muito obrigado a todo mundo. Cara, tá muito quente, então se vocês verem uma gota de suor assim, sei lá, me perdoem, é que eu tenho que fechar tudo aqui e tal, desligar o ventilador pra não dar ruído e tudo mais. Mano, vocês sabem como é que o Fortnite tá extremamente bugado ultimamente? Tipo, ultimamente não, né? O Fortnite já é bugado desde sempre. De fundo aí, vocês estão vendo algumas plays aleatórias. Porém, no vídeo de hoje aqui, mano, eu quero trazer alguns bugs aí que vêm acontecendo no Fortnite. O que não é muita novidade, bug de acontecer no Fortnite. Eu trouxe alguns clipes aqui da Twitch, mano, de alguns pro players aí que acabaram captando alguns bugs. Vou mostrar aqui pra vocês alguns. Eu tô com um clipe aqui, mano, do Daikon, eu não sei pronunciar, Daikon, eu acho que é algo assim o nick dele aí. Vocês conhecem, esse cara bem famoso. Mano, esse bug aqui, velho, é um dos que mais tá acontecendo, saca só. Hoje um amigo meu me mandou mensagem mandando o replay dele, né? Falando, olha o que aconteceu comigo e tal, olha isso, velho. E é a mesma coisa que acontece aqui. Vamos lá, eu vou dar play aqui, o volume tá bom, ok. Nossa, queitou na minha cabeça, meu Deus. Mano, olha isso, velho, olha isso. Morrendo, tipo, do nada. E, mano, é o que eu sempre falei aqui desde o início do canal, onde eu trazia bugs também. Que, tipo, isso aqui pode ferrar um competitivo, tá ligado? Tipo, você tá lá e acontece só isso, mano. Mano, você perde uma partida inteira, um campeonato milionário, sem você ter culpa, tá ligado? Ah, mas não foi só esse bug, temos mais um aqui. Dessa vez do Tfue, mano. Esse bug, mano, é uma das paradas mais bizarras que eu já vi. E eu já vi duas vezes, com o Tfue e com o outro cara num vídeo de clipes aleatórios. Esses vídeos americanos, cês tão ligado? Olha isso, olha que bagulho bizarro, mano. Não, eu não. Ok, bom, eu me desculpe por isso. Minha delay é, tipo, 20 anos. Mano, mano, chega assim, engraçado, eu só... Mano, a reação dele é Tfue. Espera, eu, 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 eu só tive uma palma. A reação dele que é muito boa, velho, ele, tipo... Acontece a parada, ele caga pro bug, tá ligado? Tipo, continua ali jogando de boa, velho. Caralho, eu vou começar a gritar como um maluco, velho. Aí, tipo, acontece o bug, ele fica assim... Beleza. Mano, eu imagino se acontecesse uma parada dessa aqui com o Blackout. Ele ia ficar, tipo, ah, mano, ah, velho. Ia reclamar pra caralho, porque cês sabem como o Black é. Outro bug com o Tfue aqui, mano. Dessa vez, envolvendo aquela tirolesa, vocês vão ver. Isso aconteceu comigo já diversas vezes. Principalmente no início, velho. Eu ficava muito puto com essa tirolesa. Vamos lá, tá passando. Exato. O cara ainda morreu também. Tipo, uma parada que acontece muito é que, sei lá, se você cair da tirolesa, tipo, pular na tirolesa e cair, você toma um dano absurdo. Parece que, tipo, tu foi empurrado pro chão, tá ligado? Acontecia muito de eu estar indo na tirolesa e eu pular nela. Aí eu pegava, caía nela e caía de vez no chão, tá ligado, velho? Muito bizarro. Acontece direto. A reação dele. Tipo, é... Sete kills pra nada, velho. Cara, esse bug que eu vou mostrar agora é uma das paradas mais bizarras que eu já vi. O negócio se assemelha a hack, tipo, muito, velho. Eu vou ver se eu consigo fazer esse bug pra mostrar pra vocês em um futuro vídeo. Mano, mano, olha isso, velho. Não é hack, hein, é bug. Não parece um... É exatamente um hack, velho. O que tá aqui, velho. Aparecendo aqui, ó, se vocês repararem aqui no canto esquerdo, tá, tipo, o recruta, tal, habilitou o modo de edição na ilha, entendeu? Que é lá do criativo, tá ligado? Que aí, quando você aperta duas vezes o espaço, você sai voando, e é basicamente o que ele tá fazendo. Tá voando igualzinho o modo lá da ilha, lá. Vocês podem ver que, tipo, a mira dele não é tão boa, saca só. Ele não tá de aimbot, entendeu? Ele realmente parece ter feito um bug, ó. Dá pra ver por isso, velho. Mano, esse bug aqui, pra mim, foi o mais bizarro aqui dessa lista. E é o que eu tô falando. Se alguém usar um negócio desse despercebido num campeonato e ninguém vê, tipo, não tem com quem reclamar, tá ligado? É o jogo que tá quebrado mesmo. Mano, e pra finalizar aqui, dá uma olhada nesse bug. Esse bug aconteceu comigo. Eu consegui achar uma play dele aqui no YouTube. Mano, é uma das paradas mais escrotas. Olha isso, velho. O cara vem, tipo... Vocês viram isso? Olha lá, olha isso. Olha como ele vem. Olha isso, mano. Só que, tipo, na nossa tela, que no caso tá com esse bug, você fica normal. Você não vê que você tá voando ali e tal. O fato da Epic Games aí trazer atualização toda semana, velho, acaba trazendo alguns bugs aí. Porque, tipo, não dá pra ficar corrigindo tudo ali, tá ligado? E, guys, eu acho que são isso os bugs aqui, velho. Tem um outro bug também. Infelizmente, não tem imagem. Mas é, tipo, quando tu matava o inimigo, ele continuava andando, tá ligado? Isso me ferrou diversas vezes. Mano, esse bug é muito escroto, porque, tipo, às vezes eu jogando em duo, eu matava um, aí ele ficava caído. Aí eu tava tretando com o outro, e aquele caído morria, e eu achava que eu tinha matado esse, entendeu? Que aparecia o nomezinho vermelhinho ali. Diversas vezes eu morri, porque, tipo, eu achei que eu tinha matado, e o cara continua andando. Mas não era o bug, entendeu? Espero que tenham entendido. Mas, mano, esse bug me ferrou muitas vezes. Pelo menos a Eric Gomes aí corrige rapidinho os bugs, né? Mas, mesmo assim, eu gosto de denunciar esses bugs aí, pra, tipo, se chegar no Epic Games, eles poderem ver e resolver logo. E, guys, eu acho que é isso, velho. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa um like se gostou. Seu comentário aí, sua avaliação. E eu acho que é só isso mesmo, e falow!